Fala pessoal, aqui é o Denvim. Estamos de volta com o nosso detonador de The Legend of Zelda The Hero Fantasy versão Redux. E antes de mais nada, deixe de like e se inscreve no canal. Bom, estamos aqui na entrada da Dungeon 5, depois dos últimos acontecimentos do vídeo anterior. Eu vou selecionar aqui nosso arco e flecha. E feito isso, sem mais delongas, bora seguir para dentro da Dungeon 5 Lagarto. E aqui é assalulado. Vamos conseguir a nossa primeira chave. Não necessitamos de forma alguma, mas é aquela. Vou coletar por capricho. Temos 10 no total. Eu achei que seria ao todo 9. Nessa versão excede esse limite. Então é isso. Quanto mais chaves, melhor. Novos inimigos. Eles são bons de se derrotar, porque dropam bastante rúpias de 5, principalmente. E bombas, se não me engano. Tem um carregando a chave ali. Vou coletar de uma vez. Temos 11 chaves. Nesta sala, vou ter que eliminar todos. Um carrega uma bomba. Eu vou querer. E peguei o relógio da invencibilidade. Sem função alguma, já que todos faleceram. Esses caras são complicados, porque são mais rápidos do que os outros de cor vermelha. Então fiquem ligados, mas com a espada mágica, fica tudo mais fácil. Por isso, fomos atrás dela antes. E seguir para cá. Não é ainda o porão, digamos assim, do item da Dungeon. Vamos parar em outra ala do castelo. Do palácio. O que seja, né? Vou estourar aqui. Temos esta sala com esse velhote. Iremos pagar ele 100 rupias por um upgrade. Upgrade, né? Melhor dizendo. Para nossas bombas, dobramos a quantia. O valor de 10 para 20. Quantidade total agora. Também aceitam bombas. No entanto, eu acho que não surge muito efeito neles. Lá na espada mesmo. Mais rápido e eficaz. Não fiquem bem colados neles, porque viram de repente. Certo. Empurrar este bloco. Agora sim. É o porão do item da Dungeon. O que seria uma flauta. Magic Flut. Ok. Este sim. Este item é necessário para se derrotar o chefe. Sem ele, não é possível concluir. Voltaremos. Sai da frente. Beleza? Vou apenas ignorar estes caras. Sai. E são rápidos, né? Droga. Tem que ser por baixo. Isso. Isso. Iremos seguir direto. Precisaremos da vela por aqui também. Bem rapidinho. Só para clarear. Vamos derrotá-los para que se abra a porta. Isso. Aqui encontramos os Dodongos. Os chefes da Dungeon 2. Na verdade, na Dungeon 2 só tem um deles. Aqui temos três. Mesmo procedimento. Faça. Façam o Ziguli duas bombas e já eram. Não tem uma resenha, porque dropam bombas também. Então, tudo certo. Deixe-me usar a vela mais uma vez. Tome. Oba. Invencibilidade e paralisia em todos. Esse item é quebrado. Nos outros títulos da franquia, retiraram isso. Tome. Tome. Vem cá. Tome. Show. Mais uma chave. Certo. Se quiserem passar batido, podem passar. Eu vou derrotar esses caras. Só. Apenas um hit. E pronto. Compasso. Está no caminho, então eu pego. Só não irei pegar se caso. Gastar chaves. Ou outras salas. Para ter acesso a estes itens. Compasso e mapa. Como eu havia mencionado nos vídeos anteriores. Tome. Beleza. Temos 311 rupias. Sai. Sai do caminho. Mais bombas. Valeu. Eu gosto de lutar contra esses caras. Mais uma chavinha. E por isso também. É escadinho, né? Para passar para o outro lado. Óbvio. Vai usar o arco. Vai usar o arco. O flash. Muito fácil. Enfim, chegamos na sala do chefe. O que faremos? Vamos selecionar o Magic Flute. A flauta. Vamos tocar. Ele diminuirá. E assim, fácil desferir golpes com a espada mágica. E com isso, contudo, mais um fragmento da Trifosser. Da Dungeon 5 Lagarto. E sem perca de tempo. Olha só. Faltam alguns fragmentos. Poucos, aliás. Vamos virar aqui à esquerda. Porque se descer, entra no loop infinito. Vamos passar aqui pela Death Mountains. Montanha da Morte. Essas predas tiram o coração inteiro. Essas predas malditas. Mas acabou em meio. Túnica azul. Eu acho que meio coração. Tá bom. Já passamos. Tem mais por aqui. Tem uma achadura nesta montanha. Vamos explodir. Aqui, se não me engano, é. Jogos de aposta. Não estou a fim dessa vez. Se bem que é menos 10 upias. Bicharia. Na próxima, eu jogo. Os Lionel. Cuidado com estes de cor azul. São perigosos. Acabei com o Pirrete. Assim que ele pousou, deu mole. Tem mais uma rachadura aqui. É o velho dos reparos? É, é o velho dos reparos. Se você entrar, ele cobra pelos danos causados à sua lojinha. Ou à sua casa. Sua toca. Depois eu pego. Espera aí. Pode aparecer. Certo. Agora sim. Midei as bombas. Mais um rachaduro aqui. É uma loja? Não. É uma... É rupias de graça. Descobrimos mais um segredo dos goblins. E com isso, para calar o nosso bico, ele nos presenteia com 30 rupias. É o último deles, se não me engano. Último esconderijo. Nossa! Escapei ali por pouco. É o velho dos reparos. Vários limel. Um caminho. Muito fácil. Com a espada mágica. Tudo tranquilo. Mais um rachaduro aqui. É o velho do reparo. Tem que me lembrar. Dependendo, ele tira uma quantia, né? Sei lá. Considerável, razoável. Aqui tem mais uma rachadura. Isso. É uma... Mais um jogo de apostas? Quero. Espera aí. Gol nesse. Mais 50 rupias. É, eu nunca escolhi o do meio. Coisa minha. Toque. Feito isso também. Agora vamos nos dirigir diretamente para Dungeon 6. Dragoon. Nossa, infestado de Lionel's aqui. Olha o lag do Nintendinho. Ops. Desse aqui. Isso. Agora ficou fácil. Ok. Mais uma rachadura aqui. É aqui que é a loja. Não confundi com lá em cima. Beleza, pessoal. Agora sim. Você acabou todas as passagens secretas? Tem só mais uma. Mas isso será um pouco mais tarde do jogo. Está no caminho da última Dungeon. Caso não esteja enganado. Enfim. Vamos para Dungeon 6. Sem mais perca de tempo. Aqui, ó. Como eu disse que faria na volta. Explodimos aqui. E tem mais uma loja de poções com essa bruxa linda, maravilhosa. É a sala ao lado. Aqui mesmo. E já estamos na Dungeon 6. Dragoon. Vamos direto. Coletar uma chave. Usarei a vela aqui. Óbvio. Esses Wizard Hobbes. São pé no saco. Eles surgem do nada. E desaparecem do nada. Mas com apenas o hit. Uma espada mágica. Já eram. E vamos que vamos. Essa Dungeon 6. É a mais difícil até agora. Assim. Se você acertar o inimigo certo. Todos morrem. Também. Tipo o líder deles. Eu estou líder. Os outros desaparecem. O compas. No caminho novamente. Então vamos. Coletá-lo. Por que não? Cuidado com essas estátuas. Estão lançando bolas de fogo. Mais uma chavinha aqui. Meteremos o pé. Podem passar direto. Sem parar. Se não. É dano na certa. Pelas bilhetinas. Aqui os like likes. Eu havia mencionado. Em um dos vídeos passados. Que em vez de. Roubar nosso escudo. Agora roubou rúpias. Menos mal né? Ok. Nesta sala. Outro tipo de wizard. Feiticeiros. Esses são mais perigosos. Se você estiver de frente contra eles. Eles lançam magia a todo instante. Você vê dano. E dói viu? Um coração inteiro. Um carro. Danado. Isso. Peguei ele no pulo. Então diremos ali ó. Mas antes. Não entre nessa sala. Aqui reside. O chefe da Dungeon 4. O dragão de duas cabeças. Mas aqui. No caso. Ele terá três cabeças. Mais difícil. Não surgirem. E passe por ali. Mas caso queira enfrentá-lo. Fique à vontade. E o que faremos? Daremos a volta. Aqui só coletar essa chave. E dar o fora. Não quero batalhar contra esses caras. Muito perigosos. Mais uma chave aqui ó. Vou nem gastar vela. Pegou. Vazou. A gente dá um fim nesses like likes. De longe né. Eles não podem acessar este outro lado. Nem os bubbles. Aí fica fácil. O mapa. Assim. Essa sala é que nós saímos da sala do chefe. Da Dungeon 4. O dragão de três cabeças. Apenas contornamos. Melhor assim. Mas estão avisados. Informados. Bom que nesses caras não tem jeito de fugir. Hein. Só paradinho. E desferindo. A magia da espada. Feixe de luz. Vamos coletar o item da Dungeon. Que seria o bastão mágico. Show. Que beleza. Podemos usar. A qualquer momento. Não tem limite. Porém. Precisaremos de um livro. Mágico. Se não me engano. É isso mesmo. Depois eu vejo. Para que eu possa me lembrar. Sai. Lá fora rápido. Como estão acompanhando. Esta Dungeon 6. Dragun. É a mais desafiadora. Entre todas as outras. Anteriores. Lógico. Estamos quase lá. Nossa. Dá um fim aqui nesses caras. Rapidamente. Sai. Todo mundo. Vem cá. Tome. 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 Porra. Este bloco. Vamos atravessar aqui. Mais uma vez. Os fundos da Dungeon. Ó. Chefe está berrando. Podemos ouvi-lo. Claramente. Porque estamos perto. Mais bombas. E mais uma chave. 13 no total. Esses bubbles que possibilitam de usar a espada por alguns segundos. Caso te encostem. Nossa. Daram fora daqui. Aí está o chefe. Temos que acertar diretamente em seu olho. Assim que ele abrir. Vamos desferir uma flecha. Bem no zóio dele. Cadê? Abre. Vem cá. Isso. Simples assim. Mais um pedaço de coração. E. Fragmento da Triforcer. Ou Triforcer. Fragmento da Triforcer. Então. Sai. Vejamos. Faltam. Dois fragmentos. Ou três. Por aí. Então. Beleza pessoal. É. Estamos com 17 minutos de vídeo. E a próxima Dungeon. Será conteúdo para o próximo vídeo. Então. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like. Para fortalecer o nosso canal. Cada dia mais. Até a próxima. Valeu. Falou. E. Fui.